Esta visita guiada insere-se num conjunto de uma programação que se pretende que esta exposição do arquiteto Paulo David e do seu gabinete seja, digamos, um suporte de reflexão e que nos permita dar ferramentas para percebermos, em especial, o nosso território, a ilha onde nos inserimos, trabalhamos e vivemos, e alguns cuidados que estas propostas do Paulo David recomendam. São temas de grande pertinência, uma vez que, num espaço de muito curto tempo, em dez anos, experimentámos duas grandes tragédias, como se sabe, as chuvas e depois o grande incêndio. Por outro lado, também, digamos que, vem ainda sedimentar um tipo de trabalho que a Porta, que vem desenvolvendo, na medida que se chamam os artistas. Todos os artistas que se puseram na Porta dos Artísticos nestes 30 anos, viveram cá. Muitos deles habitaram esta casa. E, em alguns deles, refletiu-se algumas realidades da nossa ida. Obviamente que, para muitos, dentro de disciplinas tradicionais, como a pintura e o desenho, foi, obviamente, a nossa paisagem. Como sabem, têm as qualidades celebradas. Mas outros também vendaram para um tipo de situações mais ligado às técnicas do nosso povo. Entrando, assim, por questões, por exemplo, do Vime ou do Bordado. Ouvi-me tão a lembrar, por exemplo, da Susana Solano e do Bordado com a Ana Milton. No fundo, quer dizer, e depois, este pensamento estruturado, resultante de uns anos de trabalho e de pesquisa do Paulo David, permitiu, e também tem permitido, criar, como um documento, digamos, científico, técnico, para além das qualidades artísticas, não é, mas um documento profundo, realista, fecundo, porque o Paulo, ou alguma da sua atividade, tem servido também convocar outros saberes, não é? Para descodificar o seu próprio trabalho. E tem-nos permitido também, nestes últimos tempos, através da ajuda do Paulo David, dar, ou mostrar, aos artistas que nos visitam, uma madeira mais consistente a esse nível, mais profunda, mais bem estudada. É isso que eu quero dizer. E, portanto, quero agradecer aos três arquitetos, que também, na sua atividade, cruzaram-se com o Paulo David, também colaboraram com ele. E, portanto, temos o palco, um bom dia inteiro, o senhor, e o senhor! A gente está aqui, não, no final de dezembro tivemos uma visita também para um outro arquiteto, o Filipe Taboada, pronto, estás a ver, não me esqueci do nome. E, provavelmente, para a semana, vamos ter uma outra visita guiada, uma pessoa muito conhecida devido ao pensamento crítico que vem estabelecendo na área da arquitetura e reconhecida de mérito, que teve os grandes prémios de crítica, que é a Ana Vaz Milher. Essa é uma organização que nós saudamos com muito interesse porque é organizada pela Ordem dos Arquitetos daqui e daí e vai nos proporcionar essa visita guiada. Portanto, está de 2 a 8, não é? Dia 26. É de 2 a 8, exatamente. Agora, passo a palavra a vocês e muito obrigado pela vossa presença. Obrigado. Eu queria dar uma pequena nota, antes da nota prévia, antes dos nossos convidados poderem ensaiar a sua visita. Agradecer as palavras do Maurício. Agradecer este acolhimento que a Porta fez através da sua simpatia e generosidade da Cecília e do Maurício e da sua equipa. Agradecer a vossa presença. E para nós, para mim, como arquiteto, é muito interessante estar aqui numa galeria de arte, por ele não saber responder e por esta casa ser uma casa de indagar, de indagar o valor das coisas. Portanto, para mim é muito importante estar aqui nesta galeria, porque não é comum as galerias convidarem arquitetos. Portanto, para nós, como arquitetos e para a arquitetura, para a disciplina, representou uma importância maior. Portanto, por saber através de uma instituição como é a Porta da Galeria 33. E eu, como costumo, já disse várias vezes, passo aqui há 30 anos e convidaram-me para entrar agora. Eu fiquei bastante feliz com este pedido de entrada. A galeria tem uma responsabilidade muito grande na cultura da região autónoma da Navarra. É, digamos, o grande WIMAN, para mim o WIMAN da cultura, um dos WIMANS da cultura da Navarra, para que pudesse assistir a grandes nós, de assistir a grandes conversas, grandes relações. É, talvez, o único que acho que o país não conseguiu ter essa oportunidade. Muito reconhecido até por muitos, muitos atores. Portanto, este convite, nós lançámos uma série de convites, visitas viadas, para um modelo um bocadinho mais descontrido, distante da conferência, para criar uma... para as pessoas que acho mais próximas, mais informal, me entusiasmo muito bem. E estamos a tentar convidar... No primeiro leque está a conseguir isso com arquitetos, mas queríamos que fosse cruzado com outros saberes, com outras pessoas, e não ser canalizado só na arquitetura. E, bem, é muito triste, nós, os arquitetos, estão sempre a falar com eles próprios, e isto chega até ao nível de que até já falamos com arquitetos mortos. Portanto, eu acho que é um nível de conversa entre que arquitetos levantam um grau de exagero, e eu acho que é preciso quebrar esta lógica e deixarmos de falar uns para os outros, e começarmos a falar para muita gente, que é o que nos interessa. E, precisamente, com outros saberes. E é um pouco o que nós queremos fazer no nosso trabalho. O meu trabalho é acompanhar por fotógrafos, por folhoços, por poetas, por escritores. Portanto, o nosso trabalho não é feito só pela arquitetura, ou pela engenharias, ou pelos engenheiros. Tentamos cruzar na inquietação que é projetar. Portanto, e este convite de, para já, aconteceu com o Primeiro Contraguada, que é uma pessoa que nos visita, nunca trabalhou connosco, mas é uma pessoa que vive nos Estados Unidos há cerca, talvez, de 12 anos, que agora eu levo 12 anos, mas sempre que vem cá passar férias, telefone e vem visitar o outro dia. Estes arquitetos que estão aqui presentes, nós temos a questão de sempre trazer pessoas, não instituições, não queremos instituições, não queremos registro de equipas, queremos pessoas. E eu sou um bocadinho culpado da vida deles para a Madara. E hoje, para a intuição, porque a arquitetura também é feita por intuição, embora muitos arquitetos não queiram reconhecer, há muita intuição na arquitetura. Fui à biblioteca, retirei um livro, entendi que podia reescrever esta importância de uma profissão poética que é a arquitetura, retirei um livro, percebi que tenho este livro do Siza, que curiosamente comprei em 89, estava eu a catenhar na arquitetura e em 89 é quando estes jovens nasceram, mais ou menos. Estava hoje a catenhar. Estava eu a catenhar, mas estávamos a catenhar. E hoje eles estão aqui. Tentamos catenhar por todos juntos, não é? Que nós ainda não desistimos de catenhar, não é? Que é uma coisa que na arquitetura levamos muito tempo a perceber. Portanto, e é curioso, nesta altura estava Karen Frapple, um grande crítico americano, a olhar para a arquitetura portuguesa, a começar a olhar para a arquitetura portuguesa, estava a começar a ser os estrangeiros a perceberem o valor da arquitetura portuguesa. Os portugueses ainda não percebiam sequer quem, nem sabiam que era a obra de Siza, e ainda não sabiam o que era, é o lá fora que vêm buscar o nome de um arquiteto, que caracteriza muito bem a profissão poética e criaram uma situação que me toca muito, que é o regionalismo crítico. Karen Frapple não é o pai do regionalismo crítico, que é uma, digamos, uma gaveta da história que me interessa, é esta coisa do regionalismo crítico, de criticar o regionalismo, e o Siza é, trouxe a primeira bandeira sobre esta temática, e isso serviu para também lançar o Karen Frapple sobre esta teoria, que, curiosamente, não é dele, é do António Tsons, que eu tive o prazer de estar, ou tive o prazer de me assistir a uma conferência que fiz em Paris. Bom, neste prefácio duro, de Siza Vieira, vem rebater um bocadinho, rebater um bocadinho, digamos, ao Excel que é direto desta exposição, que foi confrontar-me que esta exposição tem 160 maquetes, representa um terço da minha coleção, retrata aqui 27 projetos e só 5 estão construídos. Curiosamente, Siza estava com a mesma, inicia o superfácio do livro da profissão poética, é dizer que a maior parte dos meus projetos nunca foram realizados. Alguns foram só parcialmente concluídos, outros foram profundamente modificados, e o mesmo anulados. Curiosamente, a mesma coisa que me está a acontecer. Os meus projetos são anulados, são modificados, e não vejo grande interesse, sequer, um manifesto sobre a arquitetura contemporânea no nosso lugar. Portanto, uma proposta arquitetónica que tem como objetivo inserir-se completamente nas tendências inovadoras existentes, nos conflitos e nas tensões que caracterizam a realidade. Uma proposta que pretende representar alguma coisa mais do que uma materialização passiva, recusando por limites essa realidade, analisando todos os aspectos um por um. Uma proposta disto tipo pode ser baseada numa imagem fixa, não pode seguir uma evolução linear. Decisa começava assim, com esta constatação da sua obra, que nem sequer era reproducida, e foi preciso vir um externo a tentar perceber a sua obra. Portanto, isto vai, no fundo, sablinhar o meu agradecimento à Porta 33. Eu tive o cuidado de trazer esta profissão poética dentro de um site que se chama-se Casa de Arquitetura, que neste momento é, digamos, um motor, e já é, dos dez lugares recomendados a visitar no Porto. Portanto, o que está a significar à Casa de Arquitetura, isto para quem só pensa em turismo, para quem só pensa em economia, o valor que isto pode traduzir para uma região como esta, que foi, curiosamente, o laboratório dos portugueses na experimentação urbanística e numa série de experimentações que os portugueses puderam aqui ensaiar, mas que o país recusa aglutinar esta ideia. E nós também, maderenses, não sabemos, não sabemos este problema. Depois passo isto e vou passar a não dizer mais nada e deixar a visita aos meus amigos da Anne, ao Pedro e ao Gustavo. Vou ser a vítima desta visita. Tenho muito carinho por eles. Sou culpado da vinda deles cá para a região. Espero que não se arrependam. Eu trabalho um bocadinho ao contrário. Não tenho medo da concorrência. Que é a arquitetura, puxa pela arquitetura, as coisas boas, puxa sobre as coisas boas. Portanto, quanto mais tivermos bons, quanto mais quisermos lutar pela ida, tanto melhor. Portanto, não me preocupa de maneira nenhuma, porque fico com um grande satisfação. Portanto, passava à Anne, ao Pedro e ao Gustavo. Portanto, a data do livro declara a sua geração. Achei muito bonito. E foi para que não acassem. Puxo, tira-lá, comprei isto. Eles estão muito em treino. Que curioso. Vamos gatinhar um bocadinho. Muito bem. Muito bem. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Antes de mais, queria agradecer o convite à Porta de Atenção e ao Paulo. E queria agradecer a oportunidade de podermos estar perante esta exposição. E vou explicar um bocado como é que isto tudo aconteceu. A nossa relação com o Paulo. É um bocado que o Paulo estava a dizer. Foi o 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 que o Paulo estava a dizer. Eu não sou da Madeira. Não sou um paixinado. O que estava a Ana Pedro são de cá. Nós somos uma geração muito mais nova. Mas quando comecei. Eu pessoalmente quando começámos a estudar. Estudávamos todos em Évora. E no mesmo período. E quando comecei a obra do Paulo. Foi no segundo ano. Ou seja. Nós conhecemos o Paulo antes de conhecer o Paulo como pessoa. Ou fisicamente o ateliê. Conhecemos através dos livros. E eu na altura era assim uma procura muito... Era quase desgastante. Porque procurávamos uma série de informação. Que não aparecia. Por uma opção também do Paulo não publicar muita coisa. Mas havia dois ou três livros. Eu acho que tenho um livro. Que depois saiu a dois gays. Que está completamente desfeito. De... Eu iria deixar. E havia assim uma... Era assim quase assim uma paixão que eu vi na arquitetura. E a vontade era de vir trabalhar com... Com a gestão. É assim uma declaração de amor. Mas é na verdade. Foi assim... É uma admiração porque de facto... Nós sentimos muito felizes por eu estar aqui hoje. A falar da obra do Paulo Dampico. E depois fazer esta... Este... Olhar para trás. E perceber onde é que isto foi passando. Tivemos um amigo nosso que trabalhou cá. Que foi um dos Markets de Tampico. O Hugo. Exato. Eu lembro que na altura falava com ele. De saber se era possível trabalhar com o Paulo. Mas estava no segundo ano. Tinha... É assim uma certa receita para dar esse passo. De saber se podia ou não trabalhar. Mas pronto. Depois não aconteceu o que trabalharmos. Tivemos a... Tive a oportunidade de conhecer o Paulo pessoalmente. Numa conferência do Valério Lijato em Lisboa. O Paulo não se lembra. Foi uma professora de nosso que... Que nos apresentou. Não lembro nada da conferência. É verdade. É verdade. Hoje em dia também também muito bom lá no Jato. Mas estava muito me concentrado. Tivemos a oportunidade de conhecer. E depois... E depois... Com a gente percebeu a conferência. Portanto você faz nada. É uma conferência... É uma conferência... E então havia assim para cima. Faz uma... Uma tentativa de aproximação. Depois nós antes tanto começámos a... A trabalhar. O Paulo começou a... Teve um... Teve a dar aulas em Évora. Então, naturalmente, nós conseguimos dar-lhe o pau do aeroporto da Éfrica. Se fizermos questão de tempo, conseguimos fazer isso. Depois, Ana Pedro, num verão, eu vim cá nas férias e foi visitar o dia de Paulo. Estão as atuais no Junturidade. E ele disse, e esse aqui está lá no Lisboa, o Junturidade, disse a Ana Pedro, tenho aqui um livro que sabe o que vai ser feito no Caldeiro. Eu fiquei muito triste porque eu não o tinha visto. E a Ana Pedro foi lá e depois vem com as necessidades todas, o que é que andavam a fazer. E muitas dessas máquinas estão aqui expostas. Então é engraçado ir cruzando esta informação. O Santo Gustavo estava um ano anterior a nós. E era da Madeira e partilhava da mesma relação com a obra, com a pessoa que eu conhecia. E foi assim que nós fomos cruzando e que acabámos de provocar todos juntos, apropriar-se um bocado as mesmas questões da África. Infelizmente houve os incêndios e estas catástrofes todas. E logo em seguida houve o telefonema do Paulo a convidar-vos para o Caminete da cidade. Ou seja, não houve uma passagem direta para o ateliê e trabalhar diretamente com as obras, principalmente as que estão aqui expostas. Há algumas até trabalhadas, não há mais. Estão aqui expostas. Mas a oportunidade de poder eu vir para a Madeira e eles regressarem à Madeira e redescobrir o funchal e a topografia, todos estes tempos que foram depois presentes nestes maquetes e nas obras, foi bastante interessante porque de repente estávamos todos juntos perto de uma pessoa que seguíamos o trabalho. E era assim quase como se o Paulo fosse o professor e estava-me explicado como é que eu devia viver aqui, nestas experiências locais do continente. Portanto, isso foi assim uma coisa... Portanto, eu pessoalmente sinto-me bastante grato por isso e sei que tínhamos todos da mesma opinião, cada hora que partilhamos a ilha e continuamos assim a aprender junto com os melhores. Pronto, nós começámos por aqui como estava a ter os projetos de fora, quando nós vinhamos depois de 100 anos, nós vinhamos de fora e eram os projetos que iam aos poucos saindo. Eu lembro-me que na altura estávamos em Lisboa e ainda chegávamos a participar no concurso da Torre da Cidade, um atratomir e estávamos bastante curioso para conhecer a obra de uma equipa concreta, e é um atratomir. Então, achávamos interessante começar por aqui, porque nós vinhamos de fora, estes projetos eram todos de fora, havia ali um projeto que nos tocou de uma forma lateral, então a ideia era começar por aqui. Não sei se... Se querem acrescentar alguma coisa, nós achávamos de aqui fazer assim uma pequena entrevista, mas podemos seguir aqui atrás... Não podemos escutar por acidentes, não. Acho que todas as duas introduções já estão feitas, não é? Começando um pouco pela sala, como estávamos a dizer, são os tais projetos mais internacionais, não pode dizer, e para nós é ótimo estar aqui porque de repente é a coragem do trabalho estar exposto nas suas tentativarias e numa procura, não é? A possibilidade de mostrar sem medo todo um processo do... No fundo é o ateliê que está completamente aberto e sem qualquer preconceito, mostra todo o processo de arquitetura, que é um processo duro, e que através da quantidade de maquetes que se vê aqui, que são 160, este número, e que não é todo, não é? Reflete esta vontade que alguns arquitetos ainda têm de não desistir, não é? Eu acredito que nenhum destes projetos, mesmo a nível económico, que seja pago... Ou seja, a parte económica nunca irá pagar o empenho que, neste caso, o Paulo, o ateliê do Paulo, faz, dedica aos projetos, e isso é possível neste... Na Porta de 32, que, precisamente, tem com este tema da arquitetura, que é um projeto de arquitetura, que permite que as pessoas possam vir, contemplar, e ter, assim, uma certa distância que põe em perspectiva esta ideia de que a arquitetura não é apenas para resolver pequenos problemas, mas está-se aqui a propor um redesenho e uma reinscrição de uma série de coisas que têm a ver com a tradição, com a inovação e com o olhar para os sítios para tentar melhorá-los. Eu não sei se devíamos falar, assim, de projetos muito em específico. Uma coisa que é interessante é que, olhando para eles, dá para perceber que temos três maquetes que são do mesmo projeto. Portanto, há esta ideia da existência e da procura e do acerto. Há uma série de textos que contribuem muito para o trabalho da arquitetura e que, às vezes, a própria encomenda não percebe. Eu acho que há uma sensação, às vezes, nos arquitetos em geral, tem quase um... As maquetes são como uma série de brinquedos ou objetos para nós arquitetos, mas, na verdade, são realmente este trabalho. Mas, às vezes, sentimos quase que é um capricho em relação ao cliente, porque o cliente muitas vezes nem quer a maquete, quando isso encareça o processo, mas, na verdade, as maquetes são mais fruto do suor e do trabalho da arquitetura, e, neste caso, o Paulo se compõe a fazer isto. Há um esforço físico. Há um esforço físico e inerente, sim. Mais do que o que está a ser solicitado. E isso é o que faz com que os projetos depois dêem um salto qualitativo muito grande. E esta sala é reflexo, isto, não é? Há um exemplo que eu penso que seja para... Isto é para a Alemanha, não é? Isto é para a Alemanha. Para a Alemanha. Em que mostra uma série de brinquedos, uma série de falhaços. De falhaços? De certas vezes falhaços que não têm a ver, às vezes têm a ver com a extrair a ideia de dar dois passos atrás e depois dar um passo para trás para dar dois para a frente. Mas é interessante ver este processo mais físico, que tem a ver com o acompanhamento de um desenho, de uma procura de um desenho que também caracteriza muito a obra do Paulo David, e que, de repente, é materializado em maquetes que não são tão visíveis, não é tão fácil assim ter este contacto direto com a maquetes. E, se calhar, é uma exposição, nós já discutimos várias vezes, é uma exposição que nós ficamos bastante contentes por poder estar presente nela. para deixar uma exposição que iria influenciar qualquer estudante da arquitetura. Malcomia, porque procurava bastante e não adorava nada. Exatamente. E, de repente, agora estou aqui a ver um... Eu sei muito importante o que eu estou aqui a dizer, que realmente os arquitetos, quando se apresentam, apresentam-se muito como um trabalho final e nunca se apresentam, digamos, no back office do processo. E, portanto, cria aqui uma ilusão da encomenda, que a arquitetura é fácil, que nós fazemos isto sem qualquer tipo de sofrimento, sem qualquer tipo de transpiração. E há uma inquietação muito grande no ar de projetar, não é? E estamos sempre num... não tinha até traduzido outra vez, que é agora que eu vou falar. Isto está sempre a acontecer, não é? É agora que eu não vou conseguir fazer. Portanto, há uma oposição muito grande, porque por um edifício no ar, não é assim tão... não é um copy-paste de imagens. Ao contrário do que eu estou a tentar hoje vender, que é... A arquitetura é assim... Yes, you can! E não é bem verdade. Nem sempre conseguimos fazer, nem sempre conseguimos chegar lá. E há um trabalho de grandes... de grandes dificuldades, de grande percurso de repetição, de inquietação e de falhar. Portanto, e esta exposição procura, que o Pedro disse aqui muito bem, denunciar sem rodeios, sem... ou sem filtros, como estou a dizer agora. Portanto, mostrar este trabalho de visitação... Portanto, há mais um processo. Portanto, a arquitetura tem um processo de trabalho. Antes de chegarmos a uma imagem muito... muito... concertante, e antes de percebermos o que é que pode ser... o habitat nisso. Portanto... Não nos interessa realmente esta arquitetura, que responda a essa imagem muito... repentina... e muito... digamos, aleatória. E por isso trabalhamos muito nesta condição de abstração. porque o que queremos é encontrar a maneira como toca, muito difícil como toca no terreno, como é que toca... como é que vai realmente influenciar a vida das pessoas, como é que elas podem dançar dentro destes espaços, não é? a sua vida, não é? Pensar... e ir para além do... do... de uma série de coisas de imagens que são... podem entrar rapidamente, fascinantemente nos olhos, mas que depois não... não consertam... uma vida melhor. Não consertam uma vida melhor. Portanto, e há um trabalho de trás, que é o que estava aqui o Pedro a dizer, este trabalho de... de transpiração, não é? Que é preciso fazer, não é? A minha ligação com a arquitetura... é assim... no sentido de um lado abstrato, e o inicial... por um lado abstrato, e o outro lado abstrato... e portanto, quando olho para... as maquetes do... 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 do David... a ajuda do Paulo David... fica sempre afastada meramente das formas. Portanto, há duas componentes que me importam particularmente, que é o corpo da forma e a textura da forma. e depois eu tenho a minha dificuldade em entender como é que o Conselho vão depois resolver isso na prática. Ou seja, quando vão buscar a pedra, em madeira, em um mar... Portanto, isso já é um problema que me transcega e, portanto, eu seria capaz de realizar, porque essa não é a minha formação técnica. E... e, portanto, há, assim, uma certa sudoção. Portanto, eu fico perfeitamente seduzida. E era isso às vezes que... mostravam aos meus alunos do secundário. Era sempre uma peça para a qual eu tinha uma certa sudoção. Muitas vezes, inexplicávelmente, as coisas não têm, uma explicação. Muitas vezes, temos um afeto muito grande por uma determinada forma e, muitas vezes, não congredemos bem por quê? A questão dos abusos e das paixões têm estas coisas inexplicáveis. Portanto, quando eu entro aqui e vejo as peças do Paulo David, primeiro faço a leitura da forma e da textura. Portanto, por que eu falo, horas daquelas duas peças de fundo, elas não poderão haver capazes somantes e sedutoras porque elas são relativas ao trato, como é também uma relação com a própria pele. Se me perguntares se sou capaz de imaginar o qualidade, eventualmente poderei chegar quase um pouco lá, mas depois, perante a própria realidade da peça executada, e se calhar vou ter outro tipo de perceção, se calhar até posso acreditar, se calhar até posso gostar mais ou gostar menos. Mas a verdade é que, por exemplo, as duas maquetes são verdadeiramente impressionantes, porque a provocação para apelação ao tacto é verdadeiramente extraordinária. Claro que ali temos outro jogo que é o fato do material ser todo branco e há aqui um jogo de sombras que são extremamente sedutoras, há uma visão, mas eu fico apóstolado a falar de todas as formas, não vai ter que falar da arquitetura porque essa já é o teu mundo. É mais a elasticidade das formas que pensas que elas pensam. Não, mas é bonito isso, é muito bonito e é muito interessante essa tua atração pela forma e a forma, começar-te a perguntar de textura que vai ser, não é? A luz, a questão da luz. Como é que há a luz e como é que há a sombra e como é que há esta coisa toda. A nossa interação é um espelho imenso e, aliás, este curso das maquetes é exatamente para isso. É perceber a sombra que estes edifícios convocam, alguns edifícios, este, por exemplo, é tudo ele desenhado para a sombra, não é? Não sei se porquê não vos quer falar deste projeto, este é um projeto que foi tudo ele desenhado para a sombra. Isto é em Torres Vedras, em Santa Cruz, é numa praia intensa, rude, de uma rudeza incrível, mas de uma beleza extrema e tudo ali, naquela linha de costa, é a rudeza de... E percebe-se, esta questão do nosso país, de viver nos limites e o que é que este limite convoca da grande intensidade que é que ele tem e do que é estar numa frente mar. E, realmente, o grau de vento que é que ele tem, portanto, ele é muito pensado neste sentido, como é que um vento pode desenhar um edifício e como o déficit de sombra naquele lugar, como é que um edifício teve que responder este déficit de sombra. Aquele lugar não dá uma árvore, não cresce uma árvore, não cresce nada, portanto, é rudeza de tal órgão. Portanto, o edifício teve que responder, para além da razão programática, para além da razão programática, que é nos dado sempre todo um dogma. Nós não... isso não sabemos, não é? Eu gosto sempre de dizer que sou o único que não sei fazer uma casa. Quem sabe fazer uma casa é o dono. Nós somos os únicos que não sabemos fazer a casa, mas que estamos nesta tentativa de responder fazer a casa. Que é a melhor pessoa para fazer a casa que quem quer ir lá viver, não é? Só que eu tenho que me meter dentro da pele, até perceber, para perceber. E este edifício tendo a traduzir uma vontade daquele lugar, não é? É por isso que a nós nos interessa esta leitura de uma topografia, a leitura do lugar, que é uma coisa que está a ficar fora... parece que está a ficar fora... Moda. Parece que vai ficar fora de moda. Mas é curioso, é curioso, ainda esta semana colocou um professor, o João Rodeia, que foi presidente do património em Portugal, e fui convidado para ir à Alemanha, para explicar porque é que os portugueses, quando falam de arquitetura, falam dos lugares. Eles não percebem. E querem perceber porque... Os arquitetos portugueses são os únicos, curiosamente, que falam dos lugares. E eles não percebem, querem perceber isto porque aquilo... Nós temos esta relação com o território. O que é muito bonito, haver esta equação, não é? E, portanto, nós cedemos imagens para essa conversa. E eu tenho tento a traduzir isto, tento a traduzir esta leitura do lugar, e que fui muito ajudado por um trabalhador presidente da Câmara, que hoje é secretário de Estado, mas tinha uma relação muito forte com o seu lugar, com o seu território e com a arquitetura. Aliás, era uma pessoa especial, vinha cá, veio cá, a inaugurações de exposições. Estavam muito atentos a determinados funções. Estavam muito atentos. Portanto, tudo se tornou muito divertido fazer este projeto com ele. E olha, agora já não está direito também. E espero que... Mas é feito... É uma forma que procura responder a uma som. Aliás, ela está toda em som muito difícil. Procura... Aqui quase se consegue imaginar através deste jogo... E existe esta casa. Esta cama? Esta casa... Este não é uma casa, é um edifício público, é um centro cívico, e está entregue, está aprovado, estamos à espera de financiamento para construir. Para construir mesmo. Portanto, eu... Por que é? 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 No oposto, é exatamente. Em Santa Cruz. Em Santa Cruz. Em Santa Cruz. Em Santa Cruz. Porque é uma... Eu tenho aprendido muito com os Torres Bedras, com aqueles gente da Kama. São muito cuidadosos do lugar e muito... Quem tem dito as pessoas, é um sito a visitar. Torres Bedras tenho-nos dado lições de que a forma como. O carinho como têm recherche histórico, com as atividades. Aliás, fui nomeada a cidade do vinho da Europa, este ano. E a maneira como eles cultivam todo esse pequeno detalhe. Não sei se o Pedro tem mais lá... Houve aqui dois temas bastante interessantes. Acho que a fita ficou aqui entre os temas. Sim, tem a ver com essa questão das formas e das formas que estamos preparados, da materialidade, da textura e do uso. É bastante interessante, em todo este processo estávamos aqui a falar das maquetes e das tentativas. E mesmo orando para estes casos, apesar de serem projetos representados na branca, como estava a dizer, mas há um cuidado muito interessante. Eu acho que estas obras todas que estão aqui são projetos que não têm medo de lidar com a forma, mas também não é o foco principal da sua forma, mas sim a leitura e são um mercado de umas pedras, que até se favorece na inauguração. São as espécies que tentam completar paisagens e lugares. E no fundo é bastante interessante. Quando há um processo tão íntimo entre uma procura de completar um lugar e uma tentativa de chegar a uma forma que compreça essa função, de repente os projetos começam a ganhar uma oportunidade e uma espécie de autonomia. E quando se olha para este projeto, ou para aquele peixe de três maquetes, independentemente de serem representados a branca, há um cuidado de representar quase uma continuação da paisagem. A própria casa é feita nesta oportunidade de peças, e é como se o desenho da paisagem fosse dando corpo a esta forma, e de repente pode-se adivinhar quase a materialidade da química. Pode ser pedra, pode ser leitão, mas é sim uma continuação. O que eu tenho é a leitura plástica e primeiras formas. Aliás, como fluido, o utilizador de determinados espaços, por exemplo, tem imensa dificuldade em perceber como é que o arquiteto fez aquele espaço, particularmente se nesses espaços não se intervém, enquanto utilizador. Porque muitas vezes, o que nós temos, isso acontece muito, por exemplo, no desenho de equipamento, muitas vezes nós dizemos assim, esta cadeira não é confortável, portanto, e esquecemos que muitas vezes ela é muito mais ergonómica do que aquela que nós estamos a pensar. Simplesmente nós, como utilizadores, não sabemos utilizá-la. Acontece muitas vezes em relação à própria leitura do espaço. Enquanto leitores e vivenciadores do próprio espaço, às vezes temos essa dificuldade de interagir com o espaço. E quando sentimos-nos bem, muitas vezes não sequer pensamos ou não refletimos sobre a concepção daquele espaço, o que está por detrás daquela questão da transpiração, do sofrimento, que eu acho não é só físico, é também emocional e emocional, como é lógico. E há realmente um processo de utilização e de evolução dos espaços que implica essa leitura. Claro, quando eu estou operando as maquetes, eu fico perdidamente apaixonada pela plasticidade delas. Quer dizer, eu normalmente tenho até alguma dificuldade em perceber que esse será um edifício, será um corpo volumétrico onde o homem está a habitar, viver, trabalhar. Essa é a minha relação entre a maquete e esse espaço. Tenho alguma dificuldade de fazer esse processo. Portanto, fico a olhar para a maquete sempre com aquela questão da própria plasticidade. Evidentemente, porque tenho a consciência que esse será um objeto a uma escala humana e, particularmente, que terá a relação com o espaço para o qual foi pensado e, portanto, projetado e que essa paixão torna-se, portanto, mais vincada. Eu, se calhar, devo explicar um bocadinho aqueles projetos. Eu já queria uma atração vossa. Antes disso, vou fazer uma pequena nota que a Rita disse aqui uma coisa que eu gosto bastante, que foi o sentir-se bem. Geralmente, há sempre uma pergunta que nos fazem, que é uma pergunta aflitiva, que é o que é que aprecia a arquitetura? Essa é uma pergunta muito difícil. Eu tenho uma de bolso, que é uma de um professor, que é o Fernando Tavra, que toda a gente conhece, uma figura central na arquitetura portuguesa. Fui o pai dos arquitetos portugueses no Porto, digamos. E diz assim uma coisa, a arquitetura é onde eu me sinto bem. E, realmente, é isso que nos interessa. Eu podia fazer um espaço qualquer menos restrito possível em que você possa se sentir bem. E isso é o que me interessa fazer. Mas você, e você pode sair dessa casa e ver outro cliente, e o cliente sentir-se novamente bem nessa casa. Isso é o que nós procuramos na arquitetura. Qualquer um se pode se sentir bem e que elas, para mim, sustentabilidade, ao contrário do que é um edifício que responde, no tempo, as vontades de um homem. E que eles podem ajustar-se sempre às vontades de um homem. E esse primeiro é o que me interessa, consistente, a autoridade. Perdoe-me, eu não tenho, nos sítios, não é? Não tenho um tempo... Portanto, gostei muito quando disse o Sr. Carvalho que vai, eu lanço um misto. Estas casas são moradias, são três moradias, são três projetos de turismo. Estes dois projetos de turismo, aquele, nos momentos eufóricos, antes de 2008, não é? Antes da maior crise que nós apanhámos, não é? Era no Lante, no Lante, era no Alentejo, perto do... lá da Alqueva. O Alqueva, este propriedade tinha um terreno que era médico-porto-santo. O terreno dele era médico-porto-santo. Era uma coisa gigantesca. Marcavas assim num ciclo, numa propriedade... Era muito interessante. E, portanto, apanhámos o 2008, e ninguém se safou. Toda a gente futura, nós falimos, não é? E era uma proposta de vinho. Era já quando o país estava a começar a perceber que tinha que vender o seu lugar. E era quem comprava uma casa, comprava uma casta de vinho. Isto representa o vinho, não é? E isto é uma casa, que é uma casa-muro. Casa-muro habitado. E o cliente deles logo foi soltando-nos a vida e disse que era a minha casa em pedra e em xisto. Para nós foi extremamente fácil. E acabou, o que nos dirigiu a fazer uma casa... Este aqui, vocês vão ver o Alqueva. O terreno era muito, muito, muito bonito. O que eu vi ali, conseguimos convencer o cliente de não ter piscinas, azuis, à frente. O sítio era tão bonito. Tinha um de regras que não tinha jardins, era o terreno que ficava intacto. E era a partir de uma minha viagem sobre o Alantarjo. E, como uma aderência, nós estamos habituados a trabalhar no declive, na verticalidade. E torna-nos para nós um tema, uma verticalidade, uma psal, e assim. E torna-nos um exercício fácil. Quando nós chegámos ao Alentejo, eu era arquiteto. Falta aqui numa casa. Eu vim extremamente atrapalhado, porque não sabia trabalhar em plano. Faltava muita coisa. Fui uma grande... parece fácil, mas eu estava viciado na verticalidade. Estes dois objetos são todos no Alentejo. Estes são dois objetos. Aquele caído na criança, este é um bocadinho também. Mas ainda seguido, este é herdado do Barrocal. Que eu aconselho, quem puder fazer uma experiência de turismo, talvez seja uma das melhores que nós temos em Portugal. É herdado do Barrocal, que é da família Uva. Que tem muito difícil um monte, que é um dos primeiros montes do Alentejo. Portanto, o primeiro monte que se foi no Alentejo e era uma espécie de grande unidade que vivia o tornamento. As pessoas saíram muito esperando deste monte. Que era tão autossustentável. Portanto, era um terreno para vocês poderem. Para as abelhas, tem 9 hectares. Para os cães de caça, tem 10 hectares. Para os cavalos, tem 50 hectares. Portanto, é propriedade mesmo muito grande. E foi-nos proposto, fui convidado, 5 arquitetos. E cada destes 5 arquitetos deviam fazer duas casas. Para depois encontrar compradores. Portanto, eles acabaram de fazer só a herdade, recuperaram a herdade. É um trabalho do arquiteto Souto Moro. Um trabalho belíssimo. Que nos ensina um mundo sobre como intervir num edifício existente. Como recuperar um edifício existente. De uma questão de formas didáticas muito entusiasmantes. E que é muito bem apresentado. E que eu recomendo vivamente a visitar. Até porque há um ponto de contato connosco. Quem fez os interiores desse edifício é a mulher deste proprietário. Que é a Ana Hora. E a Ana Hora é a neta do Hotel de Porto Santo. Que foi feito pelo Ana Hora. Há aqui uma relação com a Madeira muito bonita. Que é o Hotel de Porto Santo. Nem muitos Madeira responsáveis. Mas foi a primeira ópera portuguesa a ser publicitada internacionalmente. O Hotel... O Hotel... O... 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 O primeiro. O... Quando estava ainda em Vinglas. Quando era feito em Vinglas. E quando fazia uma homenagem ao artesanato de Madeira muito forte. Lá já há uma revista... Casa Bela. Que eu ouço... Não estou enganando. A espécie disso. Portanto, as pessoas são... Tentam abordar isso. Tentam abordar esta relação. E portanto tem este processo. Como estava a dizer o Pedro muito bem. Que é esta relação que me interessa muito. Que é a continuidade. Com o território. Portanto... E a ideia é que estas maquetes abrem-se. Juntos dos manjos. Podem-se abrir. E pode-se sentir a relação que as casas têm do interior. E procuram o interior do edifício. Não é? Portanto... Têm todos... Bom sentido. Portanto... Isto fala... Fala de um método. Que é perceber a questão da verticalidade. Perceber o recorte. Porque a gente foi perante uma plenice. O que me mais interessou foi encontrar diferenças neste campo do Alentejo. E dizer que o Alentejo não é tão pleno muito. Isto tem verticalidade. E a ser verticalidade. Se podem construir um habitat. E podem criar situações completamente diferentes. Então lhes gostamos de ideias da madeira. Que nós gostamos. Que é o caso das escadas. Que é o que vocês podem apreciar na arquitetura popular contemporânea. Portanto, esta é a questão da colagem. Que nos interessa muito. E esta experiência quer poder... Antes de dizer se quer entrar num habitat, numa casa. Subir à cobertura. Perceber a plenice. A intensidade da presença. E quando mergulha no interior da casa. Percebe que a casa é toda. Ela tem pisos completamente diferenciados. Aliás, aqui é um recorte da casa. Percebe-se as diferentes ambientes. Que a casa convoca neste interior. Esta é uma manhã também muito abstrata. Que explica o interior desta casa. Como ele tem vários níveis. Quem olha para aqui. Esta casa tem um nível. Quando se entra. É uma surpresa. De encontrar a sala. As barras sanitárias. As cozinhas. Há uma modulação interna. Para se descobrir o lugar. Portanto, depois cada cor. Há um grande chambelão. Para esta paisagem. Que é muito bonito. Este campo é muito bonito. Eu vos aconselho. A fazer um break. Que é este sítio. Que é barrocal. Muito bonito. É uma experiência de turismo. Muito interessante. A não perder. Eu passo aqui a publicidade. Não ganho nada por isso. É hotel? Não. É hotel? É hotel? É hotel? É hotel. É hotel? É hotel? É hotel. Não. Não se realizou. Há uma primeira parte do lande. Que se realizou. Não bastante. Gostava muito desta segunda parte. Infelizmente, não há um tapisante. Estas nossas casas não foram para a frente. Há taraf. Nenhuma das casas que os arantes foram para a frente. Mas o monte está recuperado. E está muito bem recuperado. Muito bem recuperado. Portanto, isto há uma serdad do barrocal. A torre da cidade foi um concurso feito por uma entidade privada, um investidor em Lisboa, que convidou uma série de arquitetos, foram cinco equipas, para desenvolver uma torre mesmo no centro da cidade de Lisboa. E, de facto, este concurso foi bastante importante até mesmo para o contexto da arquitetura, especialmente em Lisboa na altura, porque a arquitetura tem vindo a sofrer bastante com a crise, com uma série de obras a parar, uma série de empresas construtoras a valer. E, de repente, havia uma empresa bastante interessada em colocar uma nova peça na cidade de Lisboa, e uma peça pensada, e então selecionou critério curiosamente. Cinco equipas da arquitetura, uma deles o Paulo David, a outra foi o João Favila, o João Trindade, Telmo Cruz, os Barbini, que penso que vão para não entregar. E, de facto, este projeto, o projeto do Paulo David era bastante interessante porque, em relação a todas as outras, eu penso que isto vai ainda resultar numa publicação de uma espécie de um livro, ou o que sei, mas, em relação a todas as outras, era a localização da torre. E eu acho que isto tem a ver um bocado com esta ideia que se tem que estar aqui a falar do acerto das peças em relação à própria topografia, à iluminação e à procura das sombras. O acerto desta proposta era que propunha fazer uma implantação completamente diferente de todas as outras propostas, em que se tornava uma torre que enfrentava a Avenida Fontes Pereiras de Melo, na sua parte mais longitudinal. E, no fundo, era uma repetição, é uma maquete que é bastante interessante ver, especialmente estas duas, as outras são bastante interessantes, mas estas duas são... é interessante olhar para elas porque se percebe que é uma espécie de um escolete que não tem o vidro, não tem... Pois há aqui um certo apontamento dos seus ambientes interiores, mas não tem o vidro, não tem a estrutura, mas tem-se uma espécie de casca que vive como ruína, não é? E isto tem um bocado a ver com um projeto de certeza que vamos ver lá em baixo, que é a Casa das Mudas e que se falou aqui na inovação, que é um edifício, a possibilidade dos edifícios poderem, despidos de todos estes confortos, de painéis folares, dos vidros e tudo, poderem viver como ruína e só por si terem o seu próprio valor como peças abstratas, interessante estragado. E este projeto é bastante interessante nesse sentido, que é uma espécie... Ainda não está construído, este infelizmente não vai ser construído, agora está construído há um ano numa torre de equipa vencedora, não está construído, mas já quase em ruína se percebe e se percebe que é uma espécie forte. E é bastante interessante, no conjunto dos arquitetos que foram convidados para participar no concurso, de repente, o Paulo era a única equipa fora de Lisboa mesmo, não havia ninguém do Porto, eram todos de Lisboa e a equipa do Paulo foi convidado. De repente, era um arquiteto de madeirense, intervinha em Lisboa e isto demonstra a importância, eu acho que demonstra bastante a importância da obra no pandrão da arquitetura nacional, que eu não sei, às vezes cá não se dá tanto valor cá, para o regional, mas que é um monstro de arte de arte do pandrão nacional e internacional. E pronto, a nossa relação com este projeto, especialmente a minha e a Ana Pedro, foi de uma equipa que estava a competir com o poder, o Paulo da Vinte e que estava cheio de medo do que é que ia sair do ar. E o concurso, eu penso que foi em 2015, não? É, em 2014, talvez. Queroes clientes, acho que é em 2012. 2012, talvez. 12, 12, 12, 12. E foi um projeto que nós só tivemos a oportunidade de ver quando viemos para cá para o Madama e para o outro dos portas do outro caminho. Foi bastante internacional. Eu acho que daqui podíamos passar aqui às outras salas, não sei se o Paulo quer dizer algo. Sim, só dá uma cheia para as pessoas perceber onde é que estamos. Aqui é o Fr. Ferran Mel, aqui é o Shuttle e aqui é o Imavis. E mais uma vez eu conheci a sua... E o que foi desenhar... Aqui não desenhámos a sombra, quisermos desenhar o ar. E achámos que esta avenida estava... Foi uma avenida muito bonita. Fr. Ferran Mel, um grande traçado interessantíssimo. Mas foi pouco a pouco desfalecendo, perdendo o seu plano marginal. mas quando perde todo aquele edificado muito bonito de cientista, passa a ter edifícios contemporâneos, nascentes, algumas intervenções, e quando crescem, crescem e afastam-se dos seus limites, do seu plano marginal original. E foi um bocadinho, nós estávamos um bocadinho entalados no lote, aliás, eu tive muitas dificuldades dentro de fazer este edifício, porque o edifício que vai estar a ver era muito bonito e tínhamos que convocar a demolição, mas era um dado logo à partida, não conseguimos conservá-lo, e, portanto, fui a tentarmos desenhar o que é que um edifício de escritórios tem que responder. Este era um edifício de escritórios, era um debate sobre, como disse o Pedro, que foi muito interessante, porque foi convidar-nos arquitetos, digamos, jovens, na arquitetura, somos jovens até muito tarde, portanto, e, portanto, foi muito interessante colocar à disposição determinadas equipas de arquitetos e sermos uns responsáveis pela discussão se Lisboa pode ter uma torre ou não pode ter uma torre. Era o grande tema. E Lisboa vem atrasando este debate há anos, se pode ter uma torre ou não pode ter uma torre, e este era o desafio que se colocava neste vídeo. Portanto, ele estava limitado em 17 pisos, porque o aeroporto não deixa, o aeroporto de Lisboa condiciona a construção em altura, portanto, havia este, já não tínhamos construído tão alto como o Sherton, e havia ali uma espécie de coisa. E quando nos entrávamos a fazer esta etiologia, desenharam aqui uma massa, uma matéria de ar, que pudesse convocar uma abertura à avenida, porque se eu fizer um edifício paralelo à avenida, vou ainda a estrompe governar, portanto, não acreditávamos nesta ideia, e queríamos fazer o que os outros fizeram. Eu cresço, mas afasto-me e ganho o ar, desenho o ar para isto acontecer. E depois ainda fizemos isto e invertemos, no sentido de rentabilizar muito mais. O edifício de escritórios é muito medido pela rentabilização de quem há de trabalho. E nós viemos com uma experiência de Alemanha, os alemães, disso, são muito, tínhamos sido convidados para fazer um banco em Leipzig, e viemos com programas dos alemães muito, eles são muito precisos na rentabilidade dos funcionários. E têm ritmos, e tem que acontecer, a eliminar os programas, que precisem encher tempo, para descontrair os colaboradores, e simultaneamente, desmotivar para ter ganhos de... Portanto, é isto muito bem concertado, na lógica, e nós também possuímos outros na Suíça. Este foi também um grupo de arquitetos suíços que nos convidou para ajudar-vos a fazer o trabalho. Isto era para a Sarovski, para os escritores da Sarovski, os costais, e que estavam ali satisfeitos com o projeto que tinham feito, acabaram de fazer, tinha gostado de alurdo-os. Mas o edifício era tão inteligente, tão cheio de tecnologia, e eles estavam desconquidos, viviam mal, não se sentiam bem. Era tão... O edifício era tão especialista, que não acontecia. E então, rapidamente, lançaram-se para o outro projeto, para poder fazer isso e poder... ...quer na visita que nos ficou com o arquiteto. Nós temos um edifício hiper, que nos tornem balúrdios, mas não conseguimos abrir uma janela. Não temos... As janelas são todas encerradas, portanto... E começámos a partir daí, a partir do edifício que consegue abrir uma janela. Portanto, o edifício anda à volta disso. E depois eles têm... São dos pátios, são... Esta aqui era para mil trabalhadores, e aqui era para 600. Portanto, há muitas pessoas a trabalharem, e tinham metodológicas de encontro, e... E só tinha muito isso as pessoas... Mil pessoas a trabalharem, nem todas se encontram. E tinha que haver formas de... As pessoas perceberem a dimensão. Então, havia um grande pátio, mais envidraçado, mais aluno, e que as pessoas, elas podiam-se internamente poder apreciar, e se poderem ver. Uma espécie de cronografia interna, através de uma janela, e este também vai buscar a mesma ideia, que é... Estes programas trouxeram muita experiência, muita exigência germânica e suíça, e tentamos trazer isso para Portugal, lógica de organizar um escritório com essas dinâmicas e estas relações de eficácia muito, muito fortes. Portanto, o edifício se inscreve-se essencialmente numa implantação que melhora a avenida, não afoga a avenida, cria um ar, cria a... O edifício, ao frente da costa, uma eternidade visível, que está escondida, cria ali uma peça de ar naquela avenida, e que se inscreve os escritórios mais rentáveis, que são os de Norte, que têm a melhor luz, para um determinado lugar, num enfiamento da avenida 5 de Outubro, que curiosamente depois descobrimos que havia um ateliê de um pintor que se organizava rigorosamente... José Manuel. José Manuel, exatamente, organizado nesta vista lá de 25 de Outubro, e que tinha a melhor luz, portanto, ficámos super contentes, contratámos, na altura, um especialista de, digamos, de física dos edifícios, ao exercício de todos, começámos a contratar cada vez mais, já há muitos arquitetos a trabalharem sobre a física dos edifícios, a rentabilidade dos edifícios, sem recorrer a painéis soares, sem recorrer a nada, portanto, através de uma... de uma arquitetura cada vez mais inteligente, sem... aliás, na Alemanha já permitiu usar a painéis soares, já não se pode usar, portanto, e, portanto, tudo já é... já tem uma lógica de rentabilidade completamente... completamente diferenciada. Os edifícios têm de ser cada vez mais, através de uma arquitetura mais passiva, de poder responder às exigências do... do, digamos, das energias fornecidas. Portanto, isso, é um bocadinho para perceber que isto vem, portanto, de um arrastamento desta lógica que fomos tendo, com um programa de alfórico que temos que trazer para aqui, que nos trouxe muito fácil, aqui numa enquete que dialoga com a queda, e, portanto, fomos trazendo esta experiência programática de outras experiências, de outros lugares, de tentar introduzir a importação, mas não passou, não foi... não foi sensível, e ao fim de... o concurso foi em 2012, numa última entrevista no público, descobrimos que o júri considerava em Portugal desta é a minha proposta, e falou da dificuldade que é, em Portugal, às vezes, fazer passar estas propostas. Portanto, ficou este prêmio de consolo, e... Sempre perguntaram-me, Paulo, atrás daquela bibliometria, há uma casa, que é uma casa de museu, não é? É, de um Jamalhoa, Jamalhoa. Porque essa casa... Mantém-se claro... Mantém-se claro... É essa que foi a que nós percebemos, pois todo o ateliê do Jamalhoa estava organizado numa exposição solar, uma lógica de a melhor luz possível, e o nosso edifício organiza-se tudo nessa lógica, para quem vai lá trabalhar ter a melhor luz possível, e, se igualmente diminuir a pena, que apanha a luz de Lisboa, que ainda é forte, e é pujante, e penaliza muito o edifício, portanto, e criar a fachada, uma fachada que seria, por responder aos... dentro das exigências térmicas, seria uma fachada muito cara, nós diminuímos essa fachada, e aumentamos a rentabilidade do edifício mais caro, que é o edifício com a luz norte, que é onde se trabalha melhor, não é? Portanto, e a luz mais filtrada, que entra doce elemento, que não mata o espaço, portanto... E, portanto, a ideia era de criar um escritório o mais rentável possível, e o mais caro para quem vai vender, logicamente. Podemos... ... 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